Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui pra ensinar uma coisa pra vocês Pra quem não sabe, o CSGO teve uma atualização hoje, na meia noite de hoje, acho que pra gente do Brasil aqui dia 8 e ele veio com uma agora ele vem por padrão esse formato aqui, não sei se é bem o formato de áudio mas essa aqui, essa disposição dos fones de ouvido ele vem por padrão essa opção aqui, headphone with HRTF o que acontece, essa essa opção aqui, deixa o som muito diferente e no meu caso aqui do meu computador ficou com o FPS caindo pra caramba aí eu dei uma pesquisada e tal achei alguns fóruns gringo uns vídeos gringo que a única solução que tinha era só você mudar aqui pra fone de ouvido após você mudar, reiniciar o computador e foi exatamente isso, mudei o FPS voltou normal e o som antigo entre aspas ficou tudo normal eu tava jogando um competitivo quando o CS atualizou na verdade, ele atualizou e eu comecei um competitivo eu nem sabia e já começou com um som horrível um som muito ruim e o FPS caindo pra caralho isso até atrapalhou um pouco no meu jogo no desempenho do meu jogo e daí eu saí pesquisei e resolvi foi isso aí cara só vim aqui em configurações de áudio e mudar de desse headphone hrtf essa opção aqui cara acho que se não me engano é pra quem é pra fone 5.1, 7.1 agora eu não sei se é pra pra fone que é 7.1 real pra porque pra esse fone que eu tenho aqui ele é como a gente fala? ele é virtual, ele não é real então eu acho que não sei se foi por isso que esse drop de FPS mas enfim pra quem tá com esse problema aí é só mudar a opção que vai de boa eu não sei se é necessário reiniciar o computador porque eu não fiz sem reiniciar né a galera eu vi no vídeo mandando reiniciar então já fiz de cara, reiniciei de cara e ficou de boa bom então é isso aí galera se vocês gostaram deixa aquele like e o maroto se inscreve no canal aí e é nóis